Música 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 Amigo, se você não sabe conversar Então se medo neste papo, não Nosso dia, amor, aqui é bom Meu amigo, você pode criar confusão Você quer me falar, mas é melhor É melhor falar, é melhor falar Você quer falar, mas é melhor É melhor falar, é melhor É melhor falar Eu tô dizendo que você é poligona Só um idiota vai acreditar Aí tá homem de você falando Muita gente lingoçando Você tem que se bacar, você quer falar Mas é melhor falar, é melhor 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 É melhor falar, é melhor